Um grande mistério que as pessoas vibraram muito em entrar em contato comigo é o mistério da fonte da juventude. Eu provei que existia fonte da juventude, eu provei na Bíblia, e eu disse mistério nunca antes dito. Veja aí no nosso canal. Os mistérios nunca antes ditos da fonte da juventude. Eu mostrei na Bíblia a fonte de Betesda, era um tipo de fonte da juventude. Mostrei que a fonte da juventude, a maioria delas vem de cavernas subterrâneas, frutos de raízes de árvores gigantescas, chamadas árvores de silício. Mostrei também o mistério nunca antes mostrado. Preste atenção que o maior mistério da fonte da juventude, que as pessoas não conseguiam achar a fonte da juventude. Quem é que estava acompanhando na hora que eu falei? Quem é que estava acompanhando, por favor? Eu vou tirar meu chapéu de judeu para você. Qual era o maior mistério da fonte da juventude, porque os caras não conseguiam encontrar a fonte da juventude? Provei que as colonizações, a maioria delas estavam atrás da fonte da juventude. Cortês, Pizarro, essa turma todinha tinha alguém por trás, patrocinando atrás da fonte da juventude. E Fernanda diz aí, obrigado, Fernanda, pelo comentário. O maior mistério, porque os caras não achavam a fonte da juventude, o maior mistério era exatamente o alinhamento de planetas. Obrigado, vou tirar meu chapéu para a Fernanda. Obrigado, Fernanda. A fonte da juventude, ela não é 24 horas a fonte da juventude. Às vezes, alguns minutos apenas, basta para ela ficar água viva, e depois ela vira água normal. Quem é que está me entendendo aqui? Por isso que as pessoas não conseguiam encontrar a fonte da juventude, porque ela é uma fonte normal, que de repente ela vira fonte da juventude. Isso aí é uma informação extraordinária, tabajara, vindo de Chiquinho, viajante do tempo, porque não há em outro registro, nem na internet, um registro desse. Há sobre a fonte da juventude, sim. Obrigado, meu amor. Vamos tomar um cafezinho? Bora? A bíblia fala certinho que era periri. Periodicamente, o anjo descia e movia as águas, e as águas passavam a ser águas curativas. Alguém pode dizer, esse cara falando da juventude é um idiota, mas os colonizadores, até em algumas partes da Flórida, o colonizador lá estava atrás da fonte da juventude. Então, não é tão idiota assim essa informação. Era dos donos da terra. Entendeu? Eu acho que o anjo só vinha na abertura dos portais. Exato. O anjo, ele vinha. Mas por que o anjo só vinha periodicamente? E por que o cara não diz, de três em três dias, de três em três meses, de ano em ano, o anjo vem? Porque a gente não sabe. É a conotação de planeta. De repente, o anjo aparecia lá, mexia as águas, quem pulava dentro da água era curado. Então, isso é uma fonte chamada fonte da juventude. Porque a pessoa está doente, está deficiente, e aí ela se renova. Esse rapaz era deficiente total. Então, se ele conseguisse pular dentro da água, ele não tinha nem medo de morrer afogado. Ele já ficaria bom. É de tempos em tempos, de acordo com a linguagem. De lua em lua, de uma lua para outra lua, ninguém sabe. Então, por isso que os pizarros, os corteses da vida, Colombo e os grandes viajantes da América, que vieram colonizar a América, porque a América já existia, a América já era potência, eles não conseguiam encontrar a fonte da juventude, porque a fonte da juventude é um riacho normal. Ela se transforma mediante o planeta. Quem está me entendendo? Se você chegasse lá na torre de Betesda, na fonte de Betesda, você ia ver uma fonte com água. Você poderia ir lá, beber, lavar a cara, tudo bem. Mas não ia acontecer nada. Agora, quando o anjo descia e mexia as águas, elas se tornavam águas vivas. Que desce do céu, enche-me, enche-me, sacia-me. Essa água viva era conhecida dos colonizadores, e a galera vivia atrás. Hoje eles já encontraram alguns desse tipo de água viva. E essa água viva vai de 1 a 100. Como assim, pastor? Ela vai desde uma cura, de um olho, de um braço, de uma perna, até a vida alongada. Vida eterna, só o que está no paraíso. Lá no paraíso, é o rio da vida. Está entendendo? Possivelmente, e o período dele, ninguém sabe como é que funciona, mas também pode ser periódico. Mas lá é 100%. O cara entrou lá, um velho de 100 anos, sai um rapaz de 30 anos. Que a idade média do homem é 30 anos. É a idade de Cristo. 30 anos. É a idade também, cronológica judia. Os judeus, eles só se libertavam do pai com 30 anos. A gente se liberta do pai com 18, né? Os judeus só se libertavam com 30. A 30 anos é a idade da maturidade. Que você nem é velho, nem é novo. Você está no grau. Entendeu? É um mistério, é muito mistério. Então, preste atenção, tá? Informações privilegiadas que foram dadas por João Ius de Assis. Por que eu falo isso, gente? Porque eu glorifico a Deus, Deus ter mostrado coisas a um chiquinho da vida. E que grandes grupos secretos, que eu não posso até dizer os nomes, eles viviam atrás disso. Aí vinha um chiquinho, velho, não sei de onde, e dizia um bocado dessas coisas. E mostrar na Bíblia. E mostrar como é que funciona. Como é que funcionam as fontes de água viva. É como se fossem os fervedores do Jalapão. Você coloca aí fervedores do Jalapão. Eu desconfio que alguns fervedores do Jalapão são fontes de água viva. Mas essas fontes de água viva, elas não se manifestam todas as horas. Elas se manifestam periodicamente. E é um período muito difícil. Porque, assim, se fosse de 3 em 3 anos, de 3 em 3 meses, de 2 em 2 anos, a gente ia fazer uma tabelinha. Mas não é. Lá, o rio, a fonte de Betesda, que alguns teólogos chegam a rejeitar e dizer que é mentira. Então, se a torre de Betesda é uma mentira, Jesus também é uma mentira. Porque Jesus interagiu com a torre de Betesda. Com a torre não, com a fonte de Betesda. Está entendendo? Então, é. Então, a água, ela corre normal. E eu vou... Quem é que vai me dizer? Pastor, me dê mais informações. Eu vou dar. Eu vou dar. Tome! Ó. Oi. Ei, teu nome é ei. Ei, teu nome é ei. Ó. Eu vou dar mais informações privilegiadas para você, tá? Eu vou dar mais informações... Primeira, informações privilegiadas que a fonte da juventude existe e está na Briba. Tá? Veja aí no nosso canal, Fonte da Juventude. Você vai encontrar, né, na história, pessoas que morreram atrás da fonte da juventude. Esses caras não eram idiotas. Esses caras eram empregados dos donos da terra. Porque a terra sempre teve dono. Tá, menino! E essas águas vivas foram encontradas por Isaac e por Abraão. Águas vivas que descem do céu. Enche-me, enche-me, sacia-me. Ó. Deixa eu ver aqui. Eu anotei aqui. Outra informação privilegiada é uma atrás da outra, tá? Mais informações privilegiadas, por favor, pastor. Ó. Então você aprendeu que existe, sim, a fonte da juventude. E que está na Bíblia. Né? É. Eu queria achar o nome aqui daqueles buracos que estão aparecendo lá no mar morto. Hã? Como é o nome daqueles buracos? A minha memória. Deixa eu ver aqui. Eu estou olhando aqui na minha agenda que eu anotei o nome do buraco. Então me lembra. Como é o nome dos buracos que estão aparecendo no mar morto? Lepé, lipá, lipé, papé, papá, lé, papá. Lembre-se que tem um vídeo nosso chamado Mistério de Jerusalém. E eu digo que Jerusalém é uma árvore de silício. Não somente Jerusalém, mas algumas cidades, né? É. Algumas cidades próximas a Jerusalém. Eu anotei aqui o nome e não estou achando. Hã? Aqui. Eu anoto os sonhos aqui. Ah, é os bolaines. Bolaines. É os bolaines. É. Bolaines. A espiritualidade dos bolaines. Bem, as pessoas já disseram para você que os bolaines é bíblico. O mar vermelho reflorescer. Tá, tá, tá. Alguns dizem que é o final do mundo, mas a Bíblia não diz que é final do mundo. Os bolaines é o seguinte. Estão aparecendo os bolaines. O que é um bolaine? Olha o canal Catu, vê. Um grande abraço para o nosso amigo Fernando Bartolomeu. Então, assim. O nome dos buracos é bolaines. Bolaines. Cidades inteiras, ruas inteiras estão afundando lá, próximo ao mar morto. Aí, aquilo é produzido pelo sal, que o chão tem muitos buracos de sal, a água derrete o sal. Perepei, parapá, papapá. E explica, mas não justifica se a água derrete o sal, porque o mar vermelho está ficando sem sal. E só dizer para você que ali na proximidade de Jerusalém é uma árvore de silício. Algumas regiões ali, no início, que o mar morto, na verdade, não é um mar. O mar morto é um rio, onde habitava Sodoma e Gomorra. E eu estou dizendo para você que algumas fontes de águas estão surgindo aí embaixo de Jerusalém e em outras cidades. Eram grandes árvores de silício. E essas fontes de água, periodicamente, estão se transformando em fontes da juventude. E essa fonte da juventude, ela sara, não somente pessoas, mas ela sara também animais. Essa fonte da juventude, ela pode secar e ela também pode surgir. Olha as informações que eu estou falando. Esses bolais seriam locais de raízes, pastor? Sim. Antes, porque ali é oco, ali tem muita caverna, ali tem anjos morando lá embaixo, demônios. Lúcifer tem um escritório lá embaixo também. O anjo Miguel tem um escritório lá embaixo também. Eu estive por lá. Então, algumas dessas fontes da juventude, elas secam periodicamente e elas voltam a existir periodicamente. Exemplo, a fonte da juventude, a torre de Betesda, está só o buraco lá. Ela secou. Ela secou. O que está entendendo? Esse é o meu gatinho que fica debaixo da mesa. Olha, então, ela poderá voltar a existir. Aí ela se torna uma fonte normal de água. E começa a ficar fonte da água viva periodicamente perante os planetas. Então, está surgindo alguns rios na direção do mar morto. Esses rios estão gerando água. E não é um litro, nem dois, nem cinco. São milhões de litros de água. Mas quanto mais essa água que está surgindo debaixo de Jerusalém, de outras cidades, corre para o mar morto, o mar morto seca e é curado. O que está me entendendo? Inclusive, a gente falou sobre lama no programa de hoje. E a lama do mar morto é uma das lamas que mais cura as pessoas no mundo inteiro. Então, essa água, ela corre normal. E, periodicamente, pela lua, ela se torna água viva. Aí, quando ela se torna água viva, então, ela sara, ela está sarando, ela está sarando o mar morto. O que está me entendendo, gente? O mar morto fazem em torno de quatro ou cinco mil anos que existe. E agora ele está sendo sarado. Estão surgindo os bolainas e os bolainas são cheios de peixe. De onde vêm os peixes? De onde vêm? De onde? Porque alguns peixes também têm capacidade de colocar o ovo na lama. E esse ovo dura muito tempo. Nós não sabemos quanto tempo o ovo dura. O que está entendendo? Água do mar morto era curativa, porque a densidade dela, o pH dela é muito diferente. Por isso que a pessoa não afunda. O pH dela é diferente. Mas o mar morto está recebendo mais água e está secando. E no lugar do mar morto está surgindo um rio de água doce com peixe. Qual a explicação de João Cristo de Assis que não tem em outro lugar? Eu quero informações privilegiadas. É que existe a fonte da juventude. E algumas fontes de juventude secam. Como o exemplo da fonte de Betesda. Secou, está lá seco, tem só o buraco. Mas, periodicamente, essa fonte pode retornar novamente. E quando ela retorna, ela vira uma fonte de água normal. E quando o planeta e a lua entram com notação, ela fica horas ou algum instante água viva. E onde essa água viva bate, ela cura. Inclusive, o mar morto. O que está entendendo isso aí? Vida no mar morto. Você encontra em vários sites aí, da internet, pessoas mostrando peixe nadando no mar morto onde não tinha nada. Nada. A explicação lógica é os bolaines faziam o seguinte, buracos de sal, entendeu? Buracos de sal. Esses buracos de sal passaram água e os buracos afundaram. Tem alguma pergunta a fazer? Hã? Opa! Pronto, cadê eu? Estou aqui. Tem alguma pergunta? Tomar um cafezinho aqui, ao vivo. Se tiver alguma pergunta, gente. Água viva brotando onde nada sobrevivia. Sim. E a água da fonte da juventude, que os homens já têm, só é algumas horas, alguns minutos. Mas é o suficiente para sarar qualquer coisa. Água viva que desce dos céus Enche-me Enche-me Sacia-me Água viva foi citado. Abraão achou água viva. Isaac achou água viva. E Jacó achou água viva. Aí ninguém sabia explicar que água viva é essa. Aí alguém dizia É água corrente. Não é água corrente, é um poço. Poço não é água corrente. Água viva é que periodicamente Ela assara tudo, Ela cura tudo. Por isso que muita gente morreu com 100, 120 anos e ainda fazia filho. Abraão com 120 anos ainda fez cinco filhos. Está entendendo? Águas que renovam. Tem algumas dessas águas, Águas lindas de Lindóia, Tem algumas águas dessas no Goiás, E lá no Jalapão tem, Mas ninguém estudou ainda não. O Jalapão é um lugar virgem de estudo. Eu acho que vai ter que vir gente de fora estudar, Porque nós não estudamos nada que é nosso. Quem tem que estudar o que é nosso é os outros, É as ingues. Então no Jalapão tem água viva, sim. Afirma Joilson de Assis. Mas essa água viva é pepé. Sabe o que, rapaz? Pepé. Periódica. É. A pessoa nem percebe. Vamos dizer que a meia-noite, Até meia-noite e meia, Um fevedor daquele vira água viva. Quem é que vai perceber? Hum? É, então assim, Pastor, essa água viva estaria subindo para a Terra Em mais locais? Sim, ela estaria, Estamos em um treco-treco planetário, Então existe muita água viva que desapareceu. Uma delas que desapareceu é a torre de Betesda. A fonte de Betesda. A fonte de Betesda, ela desapareceu. Por quê? Deus cansou de mandar o anjo? Na época de Cristo, ela funcionava. Ela funcionava periodicamente. Hã? A profecia mostra que O mar morto vai florescer. Mas não tem nada a ver com o final do mundo. Aquelas profecias que mexem com isso também Diz que haverá um dia O leão vai brincar com a criança. E a criança vai brincar com a cobra. Já é o céu. Aí dizemos que é o milênio. Tem alguma pergunta, alguma afirmação? Então, assim, A fonte da juventude existe. Joilson de Assis, veja aí no nosso canal. Como é que funciona? São águas do centro da Terra. Essa água funciona como? Árvores gigantescas de 100 quilômetros de altura tinham raízes que chegavam de Israel, no Brasil. Essas águas, algumas delas desciam até o subsolo e pegavam a energia vril da Terra. Então, essa energia vril é semelhante à mulher. Quem é que estava na palestra que eu falei? Eu disse, Por que a fonte da juventude é semelhante à mulher? Inclusive, eu disse um mistério que ninguém pegou. A mulher tem uma fonte da juventude dentro dela. Pê! 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 E ela como mulher. Quem é que estava nessa palestra para dizer por que a fonte da juventude é como uma mulher? Quem é que vai dizer para tirar meu chapéu de juju? Judeu, para você? Eu vou esperar. Dole uma! Dole duas! Dole três! A mulher é um portal. Os dias de fertilidade seriam um alinhamento planetário. Só podia ser ela mesmo, velho! Que maravilha! Muito obrigado a vocês que participam no nosso chart, o chartzinho de Jesus, ao vivo. A mulher é como a fonte da juventude. A mulher, ela não é fértil 24 horas. Ela é fértil um ou dois dias por mês. Chegando a ser fértil apenas algumas horas. Principalmente as mais velhas, às vezes ficam fértil 5, 6 horas apenas. Entendeu? Então, a fonte da juventude seria como se fosse uma mulher. Ela é mulher o mês todo, mas ela fica fértil um período. Aí, quando ela fica fértil, é onde as pessoas saram as doenças e se renovam quando pula dentro, ou bebem da água. O que é que está entendendo? Senhor, por isso que os espanhóis, principalmente os espanhóis, enlouqueceram atrás da fonte da juventude. Franceses, tudo patrocinado por judeus que mandavam no mundo e eram donos do dinheiro. Os judeus sempre foram abençoados. Esses caras tinham muita grana. E eles sabiam que existia a fonte da juventude. Está na Bíblia, na cara da gente. E a gente lesando assim. Um dia, eu falando sobre a fonte da juventude, o cara disse, isso é coisa de idiota. Não, está na Bíblia. A fonte tem seu momento de fertilidade. Exato. Exato. Então, o homem pode dormir com a mulher um mês todinho, mas no dia que ela tiver fértil, ele não dormir com ela, ela não engravida. Está entendendo? Ela tem um tipo de um relógio. É. É o mistério das águas. Eu digo para você, por isso que tem relatos de índios que viram água virar prata, água vira ouro. Não é que a água vire ouro ou vire prata, que ela muda um pouquinho de cor na hora que ela está fértil. Ali é a mãe terra fértil. É como se a mãe terra fosse uma mulher e ali fosse, está entendendo? Treco, treco, e ficou fértil. Ali é chamado pingo de ouro. Está ali. A água pode ficar dourada, pode ficar prateada, prata azul, prata clara. Entendeu? E ela gira. Ela gira para um lado. Se ela for uma cachoeira, ela não precisa girar. Você está entendendo? A Bíblia e a história mostram águas que curam. A Bíblia mostra a fonte da juventude, rio da vida. Então não é lezeira. E agora essas informações que eu estou passando para você nessa palestra ao vivo, é informações privilegiadas. Pode olhar na internet, pode olhar no Google, pode olhar nos livros antigos. Agora eu estou te dando toda a lógica. Eu estou falando uma coisa para você. É lógico, é uma coisa de abestalhado que não tem o que fazer. É lógico ou não é? A mulher só engravida no fértil. O homem pode passar o mês todo em leplap, leplap. Agora ela está no fértil, então essas águas têm o período de fertilidade. E o período de fertilidade é onde ela cura. As águas que Abraão, Isaac e Jacó encontraram, chamada água viva, ela não ficava curando as pessoas toda hora, não. A pessoa pegava, vamos beber um pouco d'água. Água boa. Mas, quando pegava na fertilidade, o cara podia ser deficiente, podia ser o que for. Ficava curado. Deixando bem claro que isso vai de zero a cem. Entendeu? Isso pode, uma foto da juventude dessa, ela pode apenas melhorar a sua pele, mas ela pode também te dar 10, 15 anos de vida a mais. O portal da vida só se abre no dia da evolução. É, o portal da vida na mulher ela só abre no dia da evolução. A mulher é como se fosse o planeta Terra. A Terra é uma mulher. E as fontes da juventude são aquelas fontes que são ligadas ao útero dela, ao interior dela, e ela fica fértil em determinado tempo. Agora, esse tempo nós não sabemos porque são três relógios, um gira para um lado, outro gira para o outro, e outro gira e gira. Tem hora que o do meio gira para o lado direito, tem hora que o do meio gira para o lado esquerdo. Olha o mistério que eu estou falando do relógio da Terra. São três relógios, um embaixo, um no meio e um de cima. O de baixo gira para um lado, o de cima gira para o outro, e o do meio tem hora que ele gira para um lado e tem hora que ele gira para o outro. O mistério vai do meio. O mistério é de fogo. sendo assim, o cara foi curado hoje na fonte da juventude, mas a gente não sabe qual é o dia que ele vai ser curado de novo. Mas se ele foi curado hoje e daqui a cinco meses outro foi curado, então a gente diz, pronto, daqui a cinco meses vai repetir. Não, não repete, porque existe o relógio do meio. Você está entendendo? É o masculino, o feminino, o feminino embaixo, o masculino em cima e o do meio dá a conotação entre os dois. E o do meio é que deixa tudo incerto. Porque é o seguinte, se a pessoa for curada hoje na fonte da juventude, então o cara fica esperando e daqui a dois anos ele é curado o outro, é o cara de pronto, daqui a dois em dois anos. Então em 2025, não, não é assim. Se fosse assim, era bom demais. porque quando há uma ovulação, por isso que a ovulação da mulher ela não é 40 dias nem 50. A ovulação da mulher está no 8, é de 28 dias. Entendeu? Sendo assim, o mês fica doido. 28 dias a evolução da mulher. E a fertilidade é 1, aí depende, aí o relógio do meio é 1 ou 3, pode ser 1 ou pode ser 3, depende da idade da mulher. Aí tem a idade. É o relógio do meio. Você está entendendo? Vamos dizer que uma menininha de 15 anos, 16 anos, ela, ela, a ovula, fica fértil, 3 dias. E uma mulher de 40, 2 horas, 3 horas. Porque o relógio de cima, relógio de baixo, e o do meio é quem dá a conotação. São relógios. E o do meio, ele gira para um lado, aí em determinado tempo, ele gira para o outro. Então, isso torna tudo incerto. Quem é que está me entendendo? Isso acontece com a mulher também. Em um mês, a mulher, ela puxa, ela puxa a, a, a vitalidade do pai. Em outro mês, ela puxa a vitalidade da mãe. E, o relógio do meio, ele muda totalmente. Vamos dizer que a mãe dela é superfértil, mas o pai não é. Olha que eu estou falando mistério, gente. Onde é que está isso, pastor? Está isso porque você tem dois ovários. Você tem dois testículos. Um testículo do lado esquerdo é do seu pai, e o testículo do lado direito é da sua mãe. Então, você tem dois relógios oficiais em você. E o do meio. O do meio é o seguinte. Vamos dizer que você, o seu útero, o seu ovário, produz um óvulo do lado esquerdo. Então, você vai puxar muito ao seu pai. Aí, lá vem aquele óvulo com as melhores informações do seu pai. Tem da sua mãe? Também tem. Mas quem manda é o pai, do esquerdo. Mas, no outro mês, é o direito. Mas tem um relógio no meio. Está entendendo? Um relógio no meio. E esse relógio no meio que torna tudo incerto. Aquele óvulo que sai do lado esquerdo puxa o seu pai, mas pode ter a aparência da sua mãe. Por isso que as meninas parecem muito com o pai. E os meninos parecem muito com a mãe. Aí vem, os meninos parecem mais com as avós, e as meninas parecem muito com as avós. Mas isso se torna incerto, porque o relógio no meio é quem fica para... Esse relógio no meio é uma coisa que a gente não consegue controlar. Você está entendendo? É o relógio no meio que torna tudo incerto. porque um bebê pode puxar ao pai, mas ter a cara da mãe e puxar um avô materno. Porque existem ligações entre os avós. É um círculo. Oi! Oi, minha linda! Oi! Oi, fofa linda, maravilhosa! Então, você não está largado no mundo. Você puxa seu pai, puxa sua mãe e os seus avós. É o relógio do meio. Na foto da juventude, é do mesmo jeito. É conotação planetária, lua, sol, mas tem o relógio do meio. Olha o relógio do meio que torna tudo doido. Se não fosse o relógio do meio, a gente ia saber que... Está entendendo? A ovulação da mulher também é assim. Olha bem o relógio da mulher. Bem, a mulher fica fértil depois do quinto dia. Por que a gente diz depois? Porque a gente não sabe se é no sexto, no sétimo ou no oitavo. Depende do relógio do meio. O relógio do meio leva em consideração o quê? A idade. Eita! Por exemplo, a mulher pode ser fértil depois do quinto dia, depois da menstruação, ir embora. Ela com 15 anos. E ela com 20, ela pode ficar no oitavo dia. E ela com 25, é o relógio do meio e dá outra volta. Porque a idade, a gente vai puxando aos avós. Nós vamos entrando para dentro. Você está me entendendo? Você tem ligação com os seus avós. As suas energias são ligadas aos seus avós. Por isso que os avós são tão importantes. e você que tem filho, você tem que gerar um bom relacionamento entre os filhos e os avós. Senão, eles vão se dar muito mal. Por isso que as crianças gostam tanto de vovó e tanto de vovô. É o relógio do meio que está ligado à idade, ao tempo. Então, seria a mesma coisa da fonte da juventude. Tem o sol, tem a lua. Então, se fosse só o sol e a lua, seria muito bom. Porque daqui a 15 dias, daqui a 50 dias, daqui a um ano, a gente teria a fonte da juventude. Mas tem o sol, a lua e a idade e o tempo. O relógio do meio é que tem hora que roda para um lado, tem hora que roda para o outro. E quando ele roda para um lado, ele roda três pontos para um lado. Quando ele roda para o outro, ele roda cinco. Então, é uma coisa doida. Receba o mistério. Vocês estão gostando do mistério, não estão? Então, vamos lá, vamos comparar a fonte da juventude com a mulher. Está bom? Por exemplo, já falamos que a fonte da juventude, os homens ficam procurando e não achando porque ela é uma fonte normal. Ela só fica fértil no período da lua como a torre de Betéssia. Estou dando bíblia. Tome fundo de bíblia. Então, são três relógios, segundo o sonho que eu tive. Então, o sonho, tem um relógio em cima, um relógio embaixo, um relógio no meio. Esse relógio de cima é macho. As informações do macho. Relógio de baixo, informações da fêmea. E o do meio, do templo. Ligado aos avós. Então, vamos lá. Vamos citar uma citação hipotética para você compreender. Eu queria que você colocasse aí o que você compreendeu. Essas informações são muito boas e são inéditas. São inéditas mesmo. Eu não estou aqui. São inéditas e tem lógica demais. Você, um cientista, que você ouvir isso aqui, alguma coisa, ele vai dizer, está entendendo? O espiritual existe, gente. Então, vamos lá. Vamos ver que... a fonte da juventude seja uma menina. Então, uma menina com 15 anos, ela vai ficar fértil, vamos dizer, no quinto ou no sexto dia depois da menstruação. Tudo bem. Aí passa o período, 20 anos, então ela já fica no nono dia. Por quê? Porque o relógio do meio, ele puxa os avós. Ele puxa o tempo. Então, esse tempo é que é doido. porque em um tempo, você puxa a sua avó materna, em outro tempo, você puxa o seu avô materno. E no outro tempo, você puxa a sua avó paterna. E no outro tempo, você puxa a sua bisavó, tataravó. E isso, o relógio do meio, vai dando o incerto. Então, varia. Tem hora que ela é no nono dia, tem hora que... Por isso que existe teste de fertilidade em farmácia. Se fosse uma coisa tão certa e preto no branco, não precisava de teste. O teste de fertilidade na farmácia, a mulher mija em cima do teste e o teste diz se ela está fértil ou não. A própria mulher, ela tem dúvida, mas tem um segredo aí que eu não vou contar agora, que é o segredo do pingo de ouro. Então, a questão é que quando a mulher está com os três relógios alinhados, aí ela está fértil. A fonte da juventude é do mesmo jeito. Sol e a lua. Estão aliados, mas tem um meio, o tempo. O tempo conta. O tempo voa e a poupança é bombeira e indústria continua numa boa. As propagandas antigas eu gosto, né? Então, preste atenção, tá? É. Tem alguma pergunta a fazer? É. Então, essa parte desse relógio do meio, é que muitas mulheres não conseguem engravidar. Porque em um mês ou dois ou três meses ela puxa um avô materno. Aí, no outro mês ela puxa o outro bisavô, o outro tataravô. E esse relógio do meio é bem doido, porque cada um é diferente. Vamos dizer que você tem quatro avós. Esses quatro avós são totalmente diferentes. É o relógio do meio. Quem está entendendo? é, porque a mulher muda o pH de tudo, não somente da urina. Quando ela está fértil, ela está fértil até o fio do cabelo. A mulher não fica fértil só para engravidar, ela fica fértil até o fio do cabelo. Por isso que era proibido ter mulher ou animal castrado. Não podia ter. Deus proibiu. Não podia, porque a fertilidade não é só na genitária. A fertilidade é na ponta do fio do cabelo. É em tudo. O pH muda em tudo. É. Mas o teste de fertilidade é feito pelo pH da urina. É. Eu voltei ali, eu vi e fazer a janta. Obrigado, tá? O alinhamento da mulher é através desses relógios. Três relógios. Gente, você... Isso é incrível, gente. Isso é incrível. É incrível. Você vai saber que Deus revela coisas através de sonhos. Não é a vida do vizinho nem o chifre de ninguém. Deus revela coisas... Pede-me e eu te mostrarei grandes coisas firmes que não sabe. E Deus não vai perguntar se você é chiquinho, se é toinho, se é severino. Deus vai te dar. Olha bem. Alinhamento da mulher é através de relógios. Já vi da fonte da juventude. Seria alinhamento de planetas. Os planetas seus são seus avós. Entendeu agora? Quem é a Lua? Sua mãe. Quem é o Sol? Seu pai. Quem é as outras estrelas? Seus parentes. Gente, tu quer briba? Pá! Toma e briba, 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 brigado! É gol! Que felicidade! Não foi o sonho de José? O sol, o pai, a lua, a mãe, e os irmãos, as estrelas. Então, o seu sol é o seu pai. A sua lua é a sua mãe. Quando você se casa, ainda continua mais ou menos assim, tendo que você se torna uma lua e o seu marido se torna um sol também. Então, os seus avós são planetas, Júpiter, Saturno, Urânio, Netuno e Marte. Eu gosto muito de Marte. Ai, meu Deus, que saudade de Marte. Ai, meu pai. Calma, Chiquinho. Calma, Chiquinho. Não, tu vai apanhar da tua mulher, Chiquinho. É. Gente, eu estou dando provas bíblicas. Então, é o seguinte, vamos lá. Chamado família quântica. Quem é a família quântica? Tem aquela família quântica que eu falei para você, que são os grupos dos antepassados que se reúnem no presente. Veja aí, família quântica. Mas tem essa outra quântica aí. Seria quântica 2. Qual seria? Você dizia, eu não tenho nada a ver com meu avô, eu não tenho nada a ver com minha avó. Você se engana, bichinho. Pode colocar, escreva aí. Você se engana, bichinho. Porque você tem alinhamento e o seu avô, seu avô, um representa Júpiter, outro representa Saturno, outro representa Marte. Ai, Marte, saudadinho. Calma, Chiquinho. Calma, Chiquinho. Então, assim, os seus avós também fazem parte. Então, esse relógio do meio, ele deixa tudo doido. Porque ele vai se alinhar com Marte, ele vai se alinhar com Júpiter, ele vai se alinhar com seu avô, com seu bisavô. Quem é que está entendendo? Na fonte da juventude é do mesmo jeito. Sol, Lua e Planeta! Por isso, que é doido. Porque tem hora que a fonte da juventude está ligada a Marte. E tem hora que a fonte da juventude está ligada a Júpiter. Entendeu, menino? Eita, que coisa maravilhosa. Ai, eu fico vibrando. Bem, eu gosto muito dessas informações. Era tudo o que eu pedi a Deus. Me mostra coisas. Agora, coisas que a gente possa provar na Bíblia, possa provar na ciência. Marte tem conotação em cima de você. Júpiter, Saturno. E, Marte, os nove planetas são papá! São o quê, rapaz? Papá! Parentes! Tem um parente seu que serve de Marte, é o seu defensor. Tem um parente seu que é gelado, que nem Netuno. Tem um parente seu que é quente, que nem Vênus. Entendeu? É. Informações privilegiadas. O DNA dos antepassados são ativados de acordo com a época da Lua. São também, pela Lua e pelo Sol. Mas os seus antepassados, avô, bisavô e tataravô, são a ordem planetária. Lembre-se que Deus disse, eu visitarei a maldade dos pais nos filhos até a terceira. Ele vai até três. Por que ele não vai até dois? Por que ele não vai até um? É a ordem planetária. Os parentes são seus planetas. Aquele tio, aquela avó que você não gosta, é seu planeta. Se você não se der bem com eles, está entendendo? Você tem que saber lidar com essas energias. Você se engana, bichinho. Gostei, gostei. Então, assim, tanto a mulher, por isso que a fertilidade da mulher é a coisa mais doida do mundo. Nenhum cientista pode dizer tal dia, porque a fertilidade muda de lugar. Às vezes é no sétimo dia, às vezes é no sexto, às vezes é no quinto. Está entendendo? Às vezes é no nono. Aí, vamos criar um teste de fertilidade. Criaram um teste de fertilidade. Porque não há coisa exata. Então, a fonte da juventude, e a Bíblia não fala que a mulher é uma fonte? A tua fonte seja só para ti, e não para os outros, nem para o estrangeiro. Porque tinha muita gente que gostava de emprestar a mulher naquela época, entendeu? Então, por quê? Se ela tiver na conotação planetária certa, ela vai lá no meio da rua, pega um cara lá no meio da rua e tili, 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 eita, ganhado! É a fonte da juventude. Explosão, vrio! Quem está me entendendo? As informações privilegiadas. Então, você pode olhar assim. Na Briba, a mulher é tida como fonte. E ela, o mistério é grande por causa disso. porque ela entra em conotação planetária. A mulher e os planetas têm tudo a ver. Tem até aquela música Mulher Planetária, né? É. Por isso que Daniel tinha conhecimento, estudo sobre as estrelas. Claro, o pai Abraão era astrônomo. O pai Abraão era astrônomo. Você se engana, bichinho. Está tudo dizendo, né? Interessante demais, pastor. A mulher deu uma virilizada no... É, foi. Lipé, lipé, lapá, lipí, tiribum. Mas é o seguinte, hoje, se a pessoa fizer a mesma coisa, tem que estar em conotação planetária. E aí, a Bíblia fala bem claramente, a mulher é uma fonte, é um poço. Aí ela diz, que seja esse poço somente para ti. Porque corria o risco do cara emprestar o poço e na hora que emprestasse, os planetas se alinhavam, toda a sorte, toda a energia que veio da segunda mulher de Jacó, tili, 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 tipá. Agora, se o cara pegar essa energia, passar na poupança e jogar no vaso sanitário, aí é com o cara. Mas se, com essa energia aí, o cara voa. Voa pelas áreas do infinito. Como é o nome desse cantor que eu gostava tanto dele? Voa laripari pepepepa. Foi exatamente o que a segunda mulher de Jacó fez com o Jacó. Jacó estava lascado, tinha que trabalhar para ter mulher. E de repente, quando ele casou com a segunda, tili, 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 pá. Jacó ficou rico. Então, ela era planetária. Entendeu? chamada mulher planetária. Eita, tanto tipo de mulher. XY, WX, X9. E essa é mulher planetária. Planeta planetária. Para você ver como vocês são especiais e maravilhosas. É Gessé, né? Voa. Eu gosto de Gessé. É alciona e apaixonada, né? Laralara, laralara. Uma voz gostosa, né? Dele, né? Tem alguma pergunta, gente? Fale agora ou se cale. Se cale não, é para falar mesmo. É para falar mesmo. Menino, preste atenção, tá? Eu estou te dando informações privilegiadas. Não tem em outros lugares. Agora, eu estou te dando informações planetárias, eu estou te dando informações bíblicas, eu estou te dando informações científicas. então, possa ser que eu esteja falando uma cagada, uma besteira. Mas é uma besteira que tem muita legalidade. Tá entendendo? É o que eu estou falando. Os erros magos, Cristo tinha a estrela dele? Por que Cristo nasceu na outra estrela? Hã? Cristo nasceu no período certo. E o tempo se cumpriu. E aí, Maria engravidou. Maria engravidou pelo tempo. Hã? É. Então, tem alguma pergunta? Se tiver, me legalizar, eu digo, né? Então, assim, você voa. É por isso que a mulher é um grande mistério. Por isso que o diabo queria ela. Entendeu? Sim, o diabo queria. Se ele tivesse pego, né? Se ele tivesse pego Eva e Eva fosse a esposa dele, a gente ia ter muita dificuldade, viu? É. Muita dificuldade. Tudo é planetário. Chama-se mulher planetária. Vou a minha liberdade. Ó, já está cantando. Ó, já está cantando. É bonito. É bonito demais. voar um sonho desvairado voar aquele sonho acordado Jessé, sonha voar voar, nós podemos voar voa menino vai subir num prédio o pastor João disse que eu podia voar calma, calma, calma olha voar nas manhãs ensolaradas voa nas manhãs ensolaradas por isso que quando a gente ama a gente tem sensação que estamos voando pelo ar ai, Alcione estou voando tu está voando, não é? tu está em Paone, para baixo da égua Alcione eu estou voando você está voando nas asas do amor, é? é, é voando nas asas do amor eita porque o amor dá duas vontades de fazer é cantar cantar, olhar e voar você voa nas asas de uma mulher eita bora 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 vamos voar Alcione a sua de voando e eu nas asas dela amuntado no infinito eita esse cara quando a gente está voando na maionese é bom, não é? é o amor nos faz voar é voa menino pastor, faz tanto tempo que eu voei eu acho que eu nem voo mais voa bata as asas vai, bora, bora quando a gente ama a gente voa pelo infinito pôs dimensões eita tá romanco é o teu romanco mesmo é ó volta o vídeo, tá? dá uma olhadinha aí fonte da juventude joias de Assis e você vai encontrar uma grande semelhança entre a fonte da juventude e a mulher por isso que a mulher é planetária depende do planeta depende da lua é a conotação planetária a lua ativou os instintos românticos de Chiquinho é verdade voa voa menino voa com umas coças pastor oi coça não voa não coça é um viadeirozinho mas o meu coça voa voa não quer nem saber é pela fé coça não voa pastor quem voa é águia a coça é um é um bodinho e é? mas o meu bode é voador voa com umas coças voa eu quero que minha eu quero eu quero eu quero que ele voa então vai voar meu irmão vai voar e pronto mas não voa pastor coça não voa não tem na Bíblia dizendo que coça voa não é voar com outras asas da águia não é pra voar com asas de coça que coça não tem águia não tem asa mas a minha coça tem e vocês nem perceberam que o inconsciente me deu uma xícara ó eita eu pedi café ó a xícara que ela mandou pra mim é um amor é uma fonte da juventude você se sente um menino se sente um tazã é segura no cipó menino ó tá vendo? tá vendo? que maravilha é um incocom então você que mulher transcendental mulher é transcendental se a gente tivesse combinado não tinha saído do jeito que a gente tinha combinado aí ela me deu uma xícara do amor é o que é o que tá coçando não é um coça é um é uma cobrinha é um um carneirinho é aí o cara diz pastor coça não voa mas a minha coça voa 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 coça tu já viu um bode voar mas o meu voa é em cavalo voa jumento voador tem na brima do unicórnio todo mundo voa se você tiver fé qualquer coisa voa tá? é então o amor faz você voar pelo infinito é a caneca romântica ó ó hum eu tava com a a outra caneca ela se me der um cafezinho ela trouxe até a caneca coraçãozinho os três corações olha hum vamos tomar café bora bora então aí a fonte da juventude e a mulher tem tudo a ver ok? hoje falamos sobre sonhos significado dos sonhos falamos sobre tantas coisas boas né? agora eu pergunto a você pra gente encerrar o que que você aprendeu? me diga aí a coça passou aqui por cem por hora tá vendo? é caneca do teu ilusão romântico pastor que esse nem vai sonhar com vela branca na entrada do salão o vento querendo apagar e a vela acesa mas não apagava peraí vamos ver esse sonho peraí eu quero saber o que que você aprendeu hoje pra gente encerrar esse assunto e a gente encerrar a live e responder o sonho do rapaz aqui tá? então o que que você aprendeu hoje? estamos a 3 horas e 14 minutos as lives estão passando tão rápido é que maravilha então a gente falou sobre sonho é qual foi a gente que a gente falhou meu Deus olha você pode fazer um tour no nosso canal é só colocar o assunto eu quero saber sobre o outro fonte da juventude se você colocar fonte da juventude aí vai aparecer tudo que eu falo sobre fonte da juventude você coloca assim fonte da juventude eu já ouço dia 6 o som tá bom? se você colocar fonte da juventude aí vai aparecer tudo que eu falo sobre fonte da juventude é então aqui preste atenção eu vou botar aqui fonte da juventude fonte tete né olha é então preste atenção tá? eu quero que você diga aí o que que você aprendeu hoje pra mim é um prazer ter vocês aqui tá? o espírito de Deus esteja com você falou sobre como evitar sonhos ruins como evitar que os sonhos ruins aconteçam muito obrigado Fernanda e também falei que como fazer os sonhos bons acontecer questão das descargas elétricas pé no chão aprendi os mistérios para que o sonho ruim não aconteça como descarregar a energia da menstruação e aprendi que o planeta é o elo de ligação e o fio da terra Cristina Cristina Fernanda falou que quando acordar não pisar o pé no chão nem fazer xixi nem passar mão no cabelo para não esquecer ótimo é assim que eu gosto tem mais alguém para dizer o que aprendeu muito obrigado Deus vos abençoe muito obrigado mesmo vocês tem abençoado as nossas lives com seus comentários muito obrigado parabéns a todos vocês todos vocês Deus vos abençoe em nome de Jesus aprendi que é assim que como a mulher a fonte da juventude também tinha os seus momentos de fertilidades exato a fonte da juventude é um buraco d'água normal agora aprendeu também que os os negócios lá do mar vermelho como é o nome como é o nome do negócio é essas informações não vem pela memória não se fosse pela memória eu me lembrava de tudo essas informações vem dos extraterrestres como é o nome do negócio que dos bulais não como é o nome ai meu Deus cadê 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 lipa lipa pe 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 lipi lipi lipa pa 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 pe 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 não mas tem um nomezinho como é o nome é os bolainis obrigado os bolainis lembra de bolha bolha me lembra bolha bolha bolais Os bolais estão surgindo no mamorto e estão dando vida ao mamorto. Isso é questão de 20 anos. O mamorto está secando 1 a 3 metros por ano. Então, daqui a uns 40, é muito tempo, né? Isso pode aumentar de velocidade. Mas daqui a uns 20, 25 anos, o mamorto praticamente não vai existir. Vai existir um rio e esse rio vai ser cheio de vida. A questão da explicação deles dos bolais, que é sal, e quando o sal derrete... Mas derrete para onde? Era para derreter e a água ficava mais saguada ainda, né? Mas não, está ficando doce. Então, os bolais estão sendo fertilizados por fontes de água viva que tem muito por ali. Essas fontes podem estar subterrâneas ainda. O relógio biológico do sonho ruim. O relógio fértil da mulher. Eita, passou vários. Bater o pé direito três vezes para que o sonho bom aconteça. Bater o pé esquerdo três vezes para que a energia do sonho ruim não aconteça. O mamorto está sendo tomado, se tornando o mar vivo. Exato. Vivo e cheio de vida. E água doce. O mamorto é um dos lugares mais baixos do mundo. O mamorto está tomado em mar vivo, através das fontes da juventude. Só faltou, pastor, falar sobre o mistério do crescimento do cabelo. Então, vamos falar amanhã. Me lembre, tá? Sobre a questão da pessoa que teve o cabelo cortado por mulheres menstruadas. E aí não cresceu mais. Isso acontece muito. Então, amanhã eu vou ensinar como descontaminar a energia do cabelo. Tá? Me lembre. Se não lembrar, porque a gente não tem roteiro. Aqui tem uma xícara de café e tem um celular que está até desligado. Está até assim. Entendendo? Então, é... Oba! Amanhã eu lembro. Põe lembre. Pode lembrar. Deixa eu colocar aqui no YouTube. E estamos aqui para conversar sobre sonhos, né? Em nome de Jesus. O sonho da vela aí no salão, né? A questão, aprendi que não devemos mostrar a sola do pé. Porque é o nosso CPF. Pé de cura e manicure seria um perigo. A questão, a sola do pé, ela tem uns mistérios. Eu vou falar mais sobre a sola do pé. O assunto hoje, a gente usou a sola do pé. Mas tem como invocar dinheiro, invocar saúde. Usando alguns chácaras, vamos dizer assim. Está entendendo? É. Você aprendeu também que o barro cura, né? A questão do fio terra, lama. Então, isso é muito bom que você lembre que isso é praticável. Praticável. A solução para a mulher menstruada é cortar o cabelo. Pastor, e se eu estiver menstruada e cortar o cabelo? É o mesmo efeito da mulher que está cortando, estando menstruada. Então, se você está menstruada, não corte o cabelo. Deixa passar a menstruação, velho. Não dá para esperar. Não que fulana vai casar. Pois vai sem o cabelo cortar mesmo. Porque tanto faz a mulher menstruada cortar o cabelo, como a própria mulher estando menstruada cortar. Quando a mulher está menstruada, ela não é bom nem cortar a unha. Então, nesse período, é um período de quarentena. Então, é bom que a mulher se resguarde e ande descalço. Então, toda a energia vai para o solo. É por isso que todas as crianças, quando nascem, têm que fazer o teste do pezinho. O pé tem tudo. O pé é seu circuito. É como se fosse um painel de controle. O dedão, a cabeça, e assim vai. Os membros, os pés, o lado esquerdo, o lado direito, circulação, rins, pâncreas, estômago. Estão tudo, a sua coluna está no pé. É, por isso que toda a criança... É, exato. Então, está falado o mistério. Eu louvo a Deus, gente, de dar informações para você. Agora, essas informações não são apenas ideias de fanático ou de alguém que quer aparecer. Essas informações são úteis. E toda vez, quando você quer homem olhar para a sua mulher, você vai olhar para ela como um poço. Um poço de água viva. E essa água viva pode dar para você, inclusive, filhos, dinheiro, tudo que você pode puxar da mulher. Se você souber puxar, que todos nós temos limitações, e a mulher estiver no período certo, na hora certa. Por isso que eu estava ouvindo um grande pastor do Brasil e ele estava falando que, quando estava cansado e fraco, ele ia, dava um beijo na mulher e ficava forte. Bingo! Falou demais, revelou o segredo. Lepepali, papapelipapá. O que é isso? É a linguagem do P, que eu aprendi lá na Torre de Babel, quando eu morava lá. Tu morava na Torre de Babel? Era. Por isso que, na Índia, as mulheres, quando menstruam, não saem, nem podem fazer nada. Na Índia e em Israel também. Israel? Né? É. Por isso que as seitas usavam as mulheres. Sim, gente. As seitas. Você veja aí, Castelo de Hindler. Você dá uma olhadinha no Castelo de Hindler, que tem até rituais para despertar o que eu estou falando. Na hora certa, no planeta certo, aí os caras dizem, não, ele é porque eles faziam sururu. Não, não era uma sururu, era um culto. E era um despertar de vril. Isso que a mulher pode é atrair bênção para o homem. Sim, no livro de Provérbios 31, diz que a mulher traz de longe. A mulher é o mascote que o homem pode ter. Você valoriza sua mulher. E se ficar sem uma, corra para a outra. Senão, você fica sem força. Ela é o mascote da sua vida. Uma mulher boa, o seu valor excede a de rubis e diamantes. Está entendendo? Você pode olhar que o livro de Provérbios, ele termina exaltando a mulher. Aí tem lá que ele exalta a mulher, e diz que a mulher é como um navio que traz as coisas de longe. Mas na época de Salomão, a mulher nem comprava, nem vendia. E diz que a mulher boa, a mulher virtuosa, o marido senta entre os príncipes da terra. Aí o cara pensa, o marido senta entre os príncipes da terra porque ela engoma a camisa dele, ela engoma a calça dele, ela engoma a cueca dele. Não é isso. É muito mais do que isso. É porque ela energiza ele. Energiza até sem querer. Agora, esta energização vai do coração dela. Está entendendo? E vai dos planetas. E tem aquela parte onde a mulher se torna uma fonte das juventudes. Essa juventude pode estar ligada a mentes, a poderes, a força. A palavra virtuosa, os evangélicos e os cristãos usam como mulher sabida, mulher inteligente. Mas no original não é mulher inteligente. É mulher poderosa. Mulher que tem poder. dentro dela. Está entendendo? Isso ninguém fala. Os grandes mágicos e poderosos da terra sabem disso. Você está me entendendo? O que está me entendendo? Senhor, não. Senhor, não. Hã? Eita, eu quero um homem para abençoar. Sim. Aí a mulher, ela é abençoada quando ela tem um homem para abençoar. E quando ela não tem, está lascada. Porque ela se torna inútil. O que está entendendo? Ela se torna inútil. Porque ela é uma fonte. Ela é uma fonte, mas essa fonte, ela não está abençoando ninguém. A virtude, essa palavra mulher virtuosa, pode olhar no original grego, da Baixa da Égua. Esse original diz, mulher popó. Sabe o que é popó? Poderosa, velho. Hã? Mulher poderosa. É. Pois é. Deixa eu ver aqui. Ok. Pronto. Pastor, mas tem uma mulher que torna a vida... Cuidado com palavras, viu? As palavras, é bom que você bote em código. Porque as palavras, elas podem ser identificadas e a pessoa é retida. Se você foi retido por alguma palavra, fale comigo que eu tiro. Pastor, mas tem mulher que torna a vida do homem um inferno. Tem mulher que é trono e tem mulher que é cova. A Bíblia não fala? A casa dela é o caminho do cemitério. É dela mesmo. Ela vai infernizar a vida da pessoa. Então, julgue por vocês mesmos. Quem tem filhos, quem tem marido, sabe do que eu estou falando. Tem mulher que ao tocar nela, você recebe uma descarga elétrica tão forte que você vive e come o melhor da Terra. E tem mulher que ao tocar nela, a sua vida vira um inferno, uma desgraça, uma miséria. A energia dela. O coração dela. Por isso que a Bíblia diz, mulher virtuosa. Não é mulher, é mulher virtuosa. Quem achará? Quem vai achar? Quem achar, o seu valor excede, ultrapassa a de rubis e diamantes. E diz mais. Que a mulher virtuosa, o seu marido sentará entre os grandes da Terra e ela compra uma fazenda. A mulher não podia comprar a fazenda. E ela ordena aos seus empregados. Então, uma mulher que obedece ao seu marido, que energiza o seu marido, os empregados do marido obedecem ao marido. É incrível isso aí. Isso eu tiro para o pastor. As mulheres que são virtuosas, mulheres de pastor, o jeito que ela trata o marido, os empregados, os outros pastores, tratam o marido. O que é que está me entendendo? Se a mulher, ela trata o marido como algo imprestável, todo o grupo do marido trata ele como imprestável. Mas se a mulher, de alguma forma, ela energiza positivamente o marido, todo o grupo que está ao redor do marido vai tratar o marido como a mulher trata. Tem mulher que conduz o homem à sepultura. A Bíblia fala claramente. Mas essa sepultura, gente, às vezes não é física. Às vezes é virtual. Às vezes é emocional. Às vezes é financeira. Aí eu dou um recado. Se você é uma mulher virtuosa, seja mais virtuosa. Agora, se você é caminho de cova, veja os seus ex-namorados, tudinho se lascaram, você lascou tudinho, então você é um caminho de cova. Toda mulher quer ser... Eu sou virtuosa. Eu sou virtuosa porque eu fiz mó bravo, eu sei ler. Mas tem mulher que não é virtuosa. Tem mulher que é caminho da cova. Mas qual é a cova? Cova moral, cova financeira. Está entendendo? Acusação. Então, uma mulher dessa, é melhor você se relacionar com o satanás do que uma mulher dessa. Porque a Bíblia mesmo fala, o caminho da casa dela é o caminho do cemitério. O cara vai morrer em vida. Ela vai matar a pessoa. Vai dizer que você não presta, vai dizer que você é um safado, vai dizer que não sei o que lá. Está entendendo? Então, você que tem filho macho, ensine a ele. Existem mulheres que brilham, que são iluminação, são sua vida. Então, cheire no sovaco dela, sirva ela. Faça o melhor. Porque o homem é meio danado mesmo, mas sirva a mulher. E quanto mais você servir a ela, mais vem. Quanto mais você servir a ela, mais vem. Agora, tem mulher que não é assim. É uma questão genética do coração dela. Que é o tocar nela, o cara desabe e acaba morrendo. Tem mulher que se você tocar nela, você é doente, todo inchado, você diz, fica bom. Fica bom. Eu conheço várias pessoas que eram doentes, tomavam remédios. Tocou na mulher, ficou bom. Está sarado, velho. E tem mulher, não. Se você é bom, saudável, tocou nela, aí começam, meu amigo, os problemas na tua vida. Isso é uma questão de energia. Nós vemos isso na Bíblia, velho. A gente vê isso na Bíblia. E tem mulher que nem cheira, nem fede. É apenas mulher. Mas tem umas que são sacerdotisas. E quando o homem sabe valorizar a conotação planetária, o cara te lê, te lê, te lê, te lê. Isso é pastor, empresário. A mulher é tudo. Se você arrumar uma mulher boa, pega o sovaco dela assim e faz assim. Cheira lá dentro do sovaco. E tem que cheirar, é cheira. Porque ela é a fonte, é a galinha dos ovos de ouro. Ela vai trazer tudo para a tua mão. Quer dizer que eu vou ficar rico? Não, vai ficar feliz. A maior riqueza é a felicidade. Acredito que a gente conhece a mulher pelos frutos. Isso é uma questão planetária. Isso é uma coisa assim. A Bíblia diz que a herança vem dos pais, mas a mulher boa vem de Deus. Então, se você é uma mulher boa, se valorize, energize seu marido. Você tem filhos homens, diga que o valor da mulher, claro, se for bonita não tem problema. Mas o valor da mulher não é a poupança, não é os peitos. Peito tem muito, poupança tem demais. O valor da mulher é o coração dela, energizado. Isso não é palavras bonitinhas, não. Não é palavras bonitas. Eu estou falando uma realidade para você. A mulher é fonte de juventude, mas também pode ser fonte de esgoto. O cara entra e sai todo sujo. O universo traz. Peça uma mulher boa a Deus, você que é solteiro. E você que é mulher, peça para você ser boa. Você pode ser o que for, brava, cheia da frescura. Pode ser mulher, mulher mesmo, normal. Mas se você for uma sacerdotisa, você vai energizar seu marido, vai energizar seus filhos. A Bíblia diz que a mulher virtuosa, ela edifica a casa. Não é porque ela é sabida, ela sabe fazer conta. Também, também tem uma parte material também. Mas existe uma coisa chamada energia. Quando o cara pega uma Jezabel, Dalila, chama-se mulher da cova. Elas estão em todos os lugares. Basta você pedir o lanche fora de hora, que elas lascam você e você deixa de ser, sai e cai do trono. A Bíblia fala bem claro, mulheres derrubadoras de trono. Tem mulheres que servem só para derrubar você do trono. Se é pastor, se é político. Mas tem mulher que bota você no trono. Isso não quer dizer que você não... Você pode até ter alguns choques com ela, não concordar, mas saiba tratar o gênio da lâmpada. O que vai fazer surgir na sua vida. Isso aconteceu na Bíblia. Ninguém pode rasgar a Bíblia. Jacó só ficou rico com Raquel. Por que Jacó não ficou rico com Lia? Lia deu cinco filhos para Jacó, era todo ano um filho. Lia gostava daquilo. Lia gostava. Mas ela não tinha aquela energia que Raquel tinha. Então, você também pode fazer essa energia brotar em você. Você pode ser uma fonte da juventude. Fonte. Eu já contei aqui vários exemplos. Fonte da juventude seria sarar a vida do cara. O cara desmantelado, não tem nada na vida. A mulher vem, bota ele num carro zero, bota ele num apartamento. Aí o que acontece? Será que esse cara vai valorizar essa mulher? Aí depois que ele se vê num apartamento, num carro novo, aí o que acontece? Arruma outra, deixa ela, maltrata. Aí é a galinha dos olhos, os ovos de ouro. Você está entendendo? É a energia da mulher. Então, por isso que a Bíblia diz, mulher virtuosa. Aí tira esse nome virtuosa e diz poderosa. Não é empoderada, empoeirada, não, que o mundo quer, que você manda na gente, a gente manda... O mundo está querendo que a gente brigue. O homem não é sem a mulher e a mulher não é sem o homem. O homem é homem, o homem é bruto. Eu mesmo não queria nem casar com o homem. Então, a mulher é maravilhosa. Mas tem mulher também que é esgoto. Entendeu? Então, deixe bem claro isso para o seu marido. Mostre para ele. Não é que você vai ficar rico. É que se o homem encontrar uma fonte da juventude desse, ele vai viver feliz. Ele vai fazer, vai plantar e vai colher. Ele só não colhe se ele não plantar. Agora, se ele enrumar uma derrubadora de trono, ela tira ele do trabalho, ela tira ele da gerência, ela vai derrubando, acaba com a saúde dele, ele morre do coração. É uma coisa, gente. Eu trabalho com gente há 30 anos. É muito perigoso. Então, alerte seus maridos. Está entendendo? O homem pode ver uma bunda. Mas cuidado com quem está na frente da bunda. A bunda dela é bonita, os peitos é bonitos. E o coração? Você está entendendo? E o coração? Então, tenha muito cuidado. Nós somos fracos, imortais. Todos nós temos defeitos. Eu não estou falando de defeito. Eu estou falando de energia. Seria a fonte da juventude. A mulher tem essa fonte dentro dela. E eu ainda tenho mais informações para dar para vocês. Mas aí, eu só vou dar. No próximo capítulo, da próxima novela. É. Mulheres amalequitas abatem o homem. E jogam o nome dele na lama. E dependam financeiramente. É. Cristina comenta. Esté foi abençoadora para o seu povo e seu marido. Sim. Muitas vezes, corpinho bonito é o frasco de satanás. É. Tem mulher bonita, boa. Tem mulher de todo tipo. Agora, o homem geralmente olha os peitos, a bunda, o cabelo. Pronto. Não é assim. O motor da vida é o coração. Eu não estou aqui fazendo uma coisinha. Eu sou casado com uma mulher muito bonita. O cara, às vezes, diz isso porque é casado com uma mulher feia. Não. Eu sou casado com uma mulher linda. Desde que eu me casei com uma senhora, eu disse, meu Deus, eu casei com uma boneca. Às vezes, eu fico olhando as fotos quando a gente casou. Eu digo, poxa, sou um véio de sorte. Mas não é a beleza em si. É o coração da mulher. Ela pode ser bonita, feia, gorda, magra. Não importa. Porque tem gordinha que é mais bonita ainda, né? É o coração dela que energiza o cara. Está entendendo? Tem que analisar as energias. Quem está dentro, a alma, o tipo de alma que ela tem. Isso deixa bem claro para o seu marido. Deixa bem claro para os seus filhos. E para as suas filhas também. Sejam abençoadoras. Porque qual é a vantagem da gente derrubar os outros? Me diga qual é a vantagem. Né? É. Então, assim, seja uma mulher sacerdotisa. E vai tudo do coração. Tudo do coração. E o coração da mulher poderosa, ela empodera qualquer homem. O homem fica a faca na caveira. Então, é uma fonte. A fonte da juventude é uma mulher. Direitinha. E eu tenho mais informações sobre isso. O que deve passar é a essência, a energia da mulher. Quem cava uma cova, um dia cai nela. Exato. A essência. Bem, a beleza, ela é bem-vinda. Mas a questão é a essência. Não adianta você... Está entendendo? É a essência. É o que a Bíblia está falando. Mas se vier os dois, é bom, melhor ainda, né? Então, veja aí o mistério da mulher, Jair de Assis. E você que é homem, arrume uma sacerdotisa. E você será grande. Mesmo que você não seja um grande empresário. Um homem de muitas posses, dinheiro. Mas você vai ter uma coisa que todo homem rico quer. Felicidade. Felicidade. A felicidade é a maior riqueza que nós temos. E viver aperreado. A Bíblia fala que a mulher ruim é com uma goteira na testa. Experimenta dormir com uma goteira na testa, para você ver. Você está dormindo e pingo. Pingo. É claro que todos os homens e todas as mulheres se chocam. Oi? 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 Oi, coisa linda, fofa, maravilhosa. O homem sabe, por mais que seja a perfeição da mulher, procura aquele que lhe queira aumentar em grandeza. É. Que Deus vos abençoe e espero ser útil. Volta o vídeo, tá? Volta o vídeo e dá uma olhadinha nesses mistérios.